Justo quando eu ia me encarregar de proteger a filha do presidente, a sequestraram. Essa é a única razão por eu estar nesta zona rural da Europa. Segundo a inteligência, dados fiéis indicam que uma garota parecida foi vista pelos arredores. Pelo visto, ela foi retida por um grupo ainda não identificado. Quem diria que meu primeiro dia de trabalho seria uma missão de resgate? Ah, que frio! Estou congelando! Deve ser minha imaginação. Desculpa por... la demora. Lá na frente está a vila. Tá legal, pessoal. Eu vou dar uma olhada. Ficaremos aqui no carro. Eu não quero pagar nenhum ticket de estacionamento. Ah, sim. Multas. Boa sorte. Meu Deus, de onde é que vieram esses caras, hein? Tu falou alguma coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, com licença, senhor. Eu gostaria de saber se o senhor reconhece a garota dessa foto. Que caralho estás fazendo aqui? Larga-te, cabrón! Bom, desculpe o incômodo. Parado. Eu mandei parar. Merda. E aí está! Ah! Ah! Um forastero! Vamos poder romper a pedazos! Um forastero! Avisar a os demais! Deco! Uol! O que... Ha! For ele! Os pode romper a pedazos! Os pode romper a pedazos! Um forastero! Os pode romper a pedazos! Os de um cair, não tem uma vez. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Pobres humanos, deixe-nos dar o poder a vocês. Tchau, gente. 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 Por aqui, estranho. Tchau, gente. 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 Deixando aquele likezão top, top aí, mano, pra fortalecer. Beleza? Valeu, Guilherme. Atviz é top, mano. Ó o Bill chegando aí. Vamos lá, meus queridos. Galera de Portugal aí, mano. Tamo junto. Um abraço, meus queridos. Um abraço. Um abraço. Hoje tem, né, Bill? Comecei cedo pra assistir, né, mano? Certeza, né? Galera, não esquece de compartilhar e deixar o like, beleza? Não esquece de compartilhar e deixar o like. A parte é boa demais. Tá chegando o Doutor Salvador, hein, chat? Alguém já teve dificuldade no Doutor Salvador, mano? Um... Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COSDADE NO BRASIL AS P dét forged COSDADE NO BRASIL lack A CIDADE NO BRASIL Os vou romper a pedazos! Correira! Os vou romper a pedazos! Não! Correira! Tem uma seleção de coisas boas a venda, estranho! Tive lá na fábrica! Vale! Abertura! O que tuve? Abertura! Alistar! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Epa, errou Valeu, bichão Beleza Salve, salve, galera Já chega deixando seu salve, seu boa noite aí Valeu, meu querido Daniel Amém, irmão, tamo junto Chega chegando na humildade aí, meus queridos Tô tentando zerar rápido por causa do jogo mais tarde, rapaz Galera, a gente tá com 12 compartilhamentos, galera Vamos fazer a boa aí, mano Doze compartilhamentos e a gente tá com 187 likes Falta 13 likes aí pra gente bater 200 Vamos compartilhar e vamos deixar o like pra fazer a boa aí, beleza? Boa Do top, mano Maravilha Ah 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que vai vender? O que é? 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 O que é?